Música Essa é uma pergunta do Matheus Souza de Goianápolis É o seguinte Em relação a qualidade, pois estamos fazendo um serviço de uma quantidade muito grande e está ocorrendo muitas peças sujarem em sublimação, tá gente? Ele está perguntando sobre sublimação Perdendo assim a peça Isso ocorre porque o resto da tinta de sublimação anterior fica suja na prensa Nós temos que ficar lixando a prensa para tirar a sujeira O que gera riscos Gostaria de saber se você é especialista em alguma ideia ou solução para evitar esse prejuízo Ô Matheus, você tem que pôr um papel pardo Olha só, como que o pessoal faz para você ter uma ideia Sabe aquele papel pardo? É aquele papel marrom, parece papel de pão, um pouquinho mais grosso E geralmente você faz do tamanho maior para o tamanho menor Então assim, você começa prensando as GG Ou XGG Ou SGG Ou SGG Sei lá, a maior E aí você vai fazendo as menores Por quê? Vai ficar até aquela marquinha Em volta sujou Porque o papel sempre está a mais Essa é uma questão Essa é uma questão se estiver sujando a parte de baixo da prensa E se estiver sujando a parte de cima, o platô Que eu acho que é esse que é o problema Que você está tendo Muitas vezes, ou papel muito fino Você vai ter que falar que papel que você está usando Se o papel é muito fino Passa a tinta através dele Se o papel é tratado E você usa um perfil de cores O perfil de cores Ele regula a quantidade de tinta que você joga no papel Quando o papel é tratado Geralmente a gente joga menos tinta Ok? Então, corre menos esse risco Da tinta passar pelo papel E sujar a prensa em cima Se for inevitável e não tiver jeito O que você vai ter que fazer Ou é colocar uma manta de teflon Em cima do papel Ou você coloca mesmo em cima do papel E aí você vai ter que ir limpando essa manta Compra mais uma Não é tão barata Ou tem aquelas mantas que você cola na chapa em cima Ou tem aquelas que você prende com as molas em volta da prensa Melhor coisa de tudo É você conversar com o seu fornecedor de prensa Tá certo? E ver a solução que ele te dá Pode conversar com o pessoal da Tucano O pessoal da Tucano Tem solução para isso aí Se a prensa não for deles Mas acho que mesmo assim ele tem solução para isso O pessoal da Tucano O pessoal da Tucano O pessoal da Tucano